Música Eis o homem Que acusação a ele ofeita Pilatos Este homem Se intitulou o rei dos judeus Tu És o rei dos judeus Meu rei não era estímulo Vim ao mundo para dar testemunho da verdade E todo aquele que era verdade Ouve a minha voz E o que é verdade? De quem é a verdade? Não vejo neste homem nenhum delito Mas como sou obrigado a soltar um prisioneiro na festa da páscoa Por que não o vosso rio? Pilatos A vossa oferta não é agradável aos olhos do povo Fazem morrer este Soltar um barbás Veja que César tem respeitado Todos os nossos costumes Que o povo decida Tragam um barbás Jesus Ou barbás E Jesus Mas que mal fez ele Eu não encontro neste homem Causa alguma de morte Nós temos uma lei Que segundo essa lei Ele deve morrer Porque se fez passar por filho de Deus Que o que és? Não falas? Não sabes que tenho o poder de te soltar E de te crucificar Nenhum poder teria sobre mim Se não te fosse dado do alto Por isso Aquele que a voz me entregou Maior pecado tem Pilatos Se soltares este homem Não serás amigo de César Todo aquele que se diz rei Declara-se contra César Eis o vosso rei Tenho que crucificar o vosso rei Não temos rei Senão César Eu sou inocente do sangue desse justo A vós Cabe toda a responsabilidade Soltem para mais E crucificem Jesus T 76 T 97 T 97 T 99 6